Oi gente, tudo bom? Se inscreva-se no meu canal, ative o sininho, compartilhe Mas então espero que vocês acharam E bora lá pro dia Sei, sei, sei Gente, e hoje eu vim Eu vou passar isso, que eu tô decidindo Que eu vou de avião ou de carro Mas eu acho que eu vou de carro Ou de ônibus Então deixa até o volto Pra isso, se você quiser deixar o seu like Ativar o sininho, compartilhar Falando no comentário o que vocês acharam E bora lá pro vídeo Gente Gente, não dá pra falar Não vai dar Gente, eu vou passar No outro vídeo eu vou passar esse daqui A parte 2 Esse daqui Então, gente Vocês já sabem como é Eu tô decidindo E hoje eu vou cargar o O negócio todinho Pra gente poder postar Eu posto lá o vídeo Num palco Não vai ser um palco Assim grande E eu vou cantar aqui Gente, vocês têm essa música É de Sofia Então Gente Que ela estiver vendo Vendo meu canal Eu mando um beijo pra ela Sofia Tchau, tchau, gente Tchau, tchau